A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na sexta-feira, funcionários de uma empresa terceirizada da Prefeitura Municipal de Tapes, efetuou a limpeza do trevo de acesso ao município na BR-116 e também das ruas do bairro Esquina Nova Tapes. Além desse serviço, as ruas do bairro receberam patrulhamento e roçada das calçadas. Música Música Música